Carol, o que você está fazendo? Mamãe, queijo, ois, seis, ato, rico Está comendo queijo? Três, ato, rico, seis, ato, rico Tudo isso? Sim Mamãe, três, ato, rico, seis Três, quatro, cinco, seis queijos? Sim Tudo isso de queijo? Mamãe Meu Deus, que delícia Nossa, o lanche está que nem seu irmão gosta Cheio de queijo O irmão gosta de queijo? Gosta, o irmão gosta de queijo Mãe, olha, 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 isso Gosta? Não, isso Gosta? Mãe, isso, mãe Papai, olha, isso Gosta também, papai gosta de queijo também Eu ponho Eu ponho Eu ponho Agora Mãe, agora 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 Mãe Mãe, olha o suco Cadê o suco? Onde você colocou? Meu Meu Carrinho Hambúrguer Está no seu carrinho de hambúrguer? Então pega lá Eu vou cá Tá bom Vai lá pegar Mãe